Bom dia pessoal, estou aqui para mais um bolo que vou estar confeitando para vocês serem mostrando. Espero que vocês gostem, fiquem até o final, dê um joinha se você gostou do vídeo e se inscreva também no canal Confeitando com Daniela Boulos, tem muita dica legal, batimento de chantilly, massa, coloração, dica de material de trabalho, dica de bicos, não trabalhe com muito bicos para facilitar para todos e também a maneira com que eu faço minha exposição é trabalhando a lateral com 115 da mágoa. É um bico que eu utilizo muito mesmo pessoal, eu acho que é um bico muito versátil, é um bico que toda confeiteira também tem que ter, assim como o bico 1M da Wilton. Lá tem bicos que são essenciais, um bico que você pega aqui de um bico, os outros podem esperar, mas esse é a necessidade de a gente... Olha esse bolo aqui, eu vou puxar aqui, tá? Esse eu vou estar puxando aqui para dentro do bolo. Olha que verde lindo, o verde iceberg. Então é o verde limão e o verde bandeira, acho que está dando para acompanhar. Bom, pessoal, eu estou subindo. Olha. É rápido aqui. Olha. 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 Se inscreva. Vamos ajeitar nosso bolo, né? Agora eu vou trabalhar com o bico 1M. Vou fazer as conchas aqui, ó. Bem aqui em cima. Vou deixar o bolo todo trabalhado no verde. Vai ficar muito bonito o bolo. E agora que eu vou finalizar o bolo, vou estar fazendo com o bico chuveirinho, tá? Aqui eu continuo com o verde, só que eu deixei ele um pouquinho mais claro agora, ó. Olha só, olha que lindo esse verde. É o verde limão aqui, da S. Verde. Eu fico encantada com as cores. É muito bonito. Vou enfeitadinho aqui. Vou só picar aqui um pouquinho dos confeitos da Mil Cores da Mavalério. Pessoal, a Mavalério trabalha com uma linha de confeitos granulados maravilhosas. Olha só isso, tá? E assim ficou pronto.